Auto Sergipe no YouTube. Oferecimento, autopeças e acessórios Macedo e baterias Moura. Olha só, mas olha só que nós estamos aqui, nada mais nada menos que na Tairi Solis. Isso mesmo, a Tairi Solis, que é mais uma das participantes da promoção Você na Alemanha do Auto Sergipe. Agora, eu trouxe o meu carango aqui para poder fazer a revisão. Não, 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 não. Mas está bem mole, né? Isso mesmo. É, isso não é o meu não, mentira, peguei você. Vamos conhecer a Tairi Solis, vamos lá, vamos lá. E olha que loja se encontrando por aqui, como é o seu nome? Hector, Hector. Pode ser Hector Bonilha? Não, é só Hector mesmo. Hector, ele trabalha aqui na Tire Solis. Nós estamos passando em todas as lojas que participam da promoção Você na Alemanha. E aqui a Tire Solis com certeza está dentro. Mas por que a Tire Solis é uma das melhores lojas? Porque em primeiro lugar, oferece o melhor serviço, alinhamento, balanceamento, troca de óleo. O melhor serviço do estado é aqui na Tire Solis. Quem vem para a Tire Solis, o que é que ele encontra? Quais são os serviços? Então, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pneu, serviço, bateria, suspensão em geral. Eu estou com minha suspensão, acho que eu não sei se... acho que é a pá. Mas não é dessa que você está falando. Não. Suspensão do serviço, troca de bracinho, termina a direção, alinhamento, balanceamento. É serviço geral para o veículo. Então, a galera que está nos assistindo agora, essa bela loja que nós estamos mostrando aqui no Alto Sergipe, fica aonde? Então, fica localizada aqui no bairro Luzia, número 1721, na antiga nova saneamento, anexo ao posto Shell. Ah, fica... é verdade, fica praticamente dentro do posto, praticamente. Praticamente dentro do posto, é fácil de encontrar. Encontrou o Colégio Americano Batista aqui ao lado, fica anexo ao posto, rapidinho, fácil de chegar. Fácil de chegar, muito bem. Então, vamos mostrar a estrutura, vamos lá. Pois é, e nós estamos aqui agora na parte do alinhamento 3D, é isso, é? Isso, exatamente. Aqui nós temos um aparelho super avançado. Como é? Como é seu nome? Você não é Alcione, mas é marrom. É, não, meu nome é Augusto, né? Não porque é marrom, não é Alcione? É, não, meu nome é Augusto. Mas isso aqui, como é que funciona aqui esse 3D? Você vê ali, como é? Não, aqui mostra o que o carro tem, entendeu? O problema é que o carro tiver aqui é detectado na hora, entendeu? Entendo um pouco. Tudo 3D. Ele diz quantos graus tem para o lado do outro? Diz tudo certinho, tudo completozinho. E aí você ajeita aqui? É, mostra, é. Aí a gente vai e alinha o carro, deixa todo 100%. É muito bom. E nós estamos agora no setor de troca de óleo. Isso, agora a gente está numa parte mais trabalhada, né? Uma bem elaborada aqui da Tarissola, que é a parte de troca de óleo, né? Onde a gente tem os melhores e maiores óleos do Estado, os que mais saem. 5W30, 100% sintética, 5W40, para as maiores montadoras e as melhores. E quem faz esse serviço? Quem faz aqui é o nosso companheiro Douglas. Douglas, vem para cá, salva de palmas para o Douglas. Aí, aí. Douglas, o que é você? Você que faz a troca de óleo dos carros. É, aqui a gente tem os melhores profissionais. A gente se encontra aqui na Tarissola, né? Tem eu e tem outros colegas também que fazem esse serviço, né? Você é bem humilde, você disse que eu sou os melhores. Mas você é mesmo, Douglas. Eu gostei de ver, Douglas. A gente tem que ir sem valorizar os colegas também, que são bons profissionais aqui. A Tarissola escolhe os melhores profissionais para poder trabalhar aqui com a gente. É isso aí. E aqui, no caso, é o balanceamento. Isso, aqui nós temos o balanceamento computadorizado. Serve tanto para carro passeio, quanto para carro caminhonete. Pneu também de rodar, aliás, rodar aro 20, aro 22. De 13 a 20, a gente está balanceando aqui com o balanceamento computador. Então, vem para? A Tarissola do Brasil. E olha, é por essas e outras que a Tarissola acaba de receber o selo Alto Sergipe de qualidade. É bom, não é? Bravo, bravo, bravíssimo! Muito bem, parabéns a todos da Tarissola por ser uma excelente empresa aqui em Sergipe. E é participante também da promoção. Você é na Alemanha, não é isso? Exatamente isso aí. A Tarissola foi selecionada entre as maiores aqui de Sergipe, né? Para participar dessa promoção que está sendo muito bem aceita aqui em Aracaju. E a cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a essa maravilhosa viagem para a Alemanha. Bom demais, até você queria, né? Ah, se eu pudesse. E com acompanhante, hein? O cupom é tanto para os serviços aqui na Tarissola, quanto para o posto de combustível também. Também? É, a cada R$ 50,00 em combustível, você também ganha um cupom. Olha só que coisa bem bolada, hein? Bem abaixinha e ainda concorre a essa viagem da Alemanha. É isso aí, você coloca o cupom aqui, deposita o cupom na urna, claro, preenche ele antes, tudo certinho. Deposita o cupom aqui na urna e você já está concorrendo. Hector, muito obrigado e não deixe de passar aqui na Tairi Solis. Isso aí, na Tairi Solis, aqui na Avenida Gonçalo Rollenberg Leite, número 1721, anexo ao Posto Shell. Bem bolado, viu? Bem bolado. Agora eu vou sair com o meu carango, hein? Vou sair com o meu carango. Tchau!